Aqui ó, é a tampinha dele Aqui é a tampinha Que muita gente as vezes quer devolver esse produto Para o fabricante, para o vendedor Porque acha que é defeito, não, tira essa tampinha Tá? Vamos lá Primeiro pessoal, aqui ó, olha como é que ele é Retira aqui, tá vendo esse corte aqui Muita gente as vezes chega em casa e não sabe nem Para que serve isso aqui, tá vendo as Travinhas de um lado e do outro, ó, você faz isso Aqui ó, olha como é perfeito pessoal E aqui é para você colocar na sua Bancada, tá? Ou se você Quer usar ele em mão, você vai fazer isso aqui Tá? Para tirar foto, só apertar Aqui ó, e se você quiser O zoom aqui, mas você pode fazer isso tudo Pelo computador, então vou ensinar para vocês Pessoal, como usar esse produto Pelo computador, então está aqui ó, o botãozinho Também da claridade do LED Onde você vai ó, tá? Deixar mais forte Mais fraco, tá? Ele é USB Zinho, está espetado aqui no meu computador Mas eu vou falar para vocês como é Que ele funciona correto, para vocês Da melhor forma possível, para vocês estar utilizando Ele perfeito, vamos lá pessoal Para os procedimentos dele Bom pessoal, olha aí Bom, olha isso aí pessoal Olha, perfeito né? Jamais você ia ver isso no olho Correto, tá? E aqui ó, só apontando Para o meu braço aqui ó, olha aí Agora vamos em outra aqui Para a gente verificar, olha isso aí pessoal Perfeito né? É isso aí pessoal, para comprar esse produto Vocês compram sempre de um vendedor Que vende o produto que ele cumpra Com o que promete, tá? Vamos olhar aqui ó Olha aí pessoal, jamais Você ia ver uma coisa dessa, tá? Então quem diria que na minha pele Tem um pelo que está inflamado, tá? Então é isso aí E ele serve para várias coisas, tá pessoal? Abaixo do vídeo ó, falei para vocês ó Tem um link da nossa loja O link para você clicar e direto Direcionar direto para esse produto Aqui do Facebook Aqui do Instagram E aqui abaixo É onde você vai clicar E baixar essa câmera E é fácil pessoal Dá dois cliques ó Você vê que ele já direciona ó E já cria aqui ó O ícone ó Para você baixar É só salvar Pronto ó Salvou Não apassa Então vocês Vê onde é que você vai colocar Olha aqui ele ó Vou colocar para dentro da pasta 6 Coloquei ó Tá aqui ele Vou excluir essa outra pastazinha aqui ó Aqui pessoal Você clica com o botão direito Dá aqui ó Executar a câmera Pronto Ela está aqui Você já pode pegar esse ícone aqui E jogar fora E aqui o que vocês vão fazer pessoal Abre ela ó Abriu ela Você vai ver que não tem ícone Só o ícone da câmera Colocou em cima Você vai ver que ela não vai encontrar nada Você viu que ela não encontrou nada Por quê? Porque ela não está ligada no PC Beleza? Agora vamos ligar ela aqui no PC Para ver se ela encontra alguma coisa ó Vamos aqui ó Vou só encaixar aqui Só um pouquinho Depois vou clicar para a gente verificar Está vendo aqui ó Agora vou levantar ela aqui ó Ela está em uma plaquinha Vou espetar ó Espetei Vamos ver se ela vai reconhecer Olha pessoal Já reconheceu Olha lá Ela já reconheceu Você vê ok né Porque ela já reconheceu Aqui você pode fazer isso aqui ó Agora veja só de lado Deixa eu colocar aqui ó Você veja que aqui de lado pessoal Ela já criou dois ícone Porque o próprio programa da câmera Ela já criou os ícone Está vendo ó Para vídeo e um para foto A mesma coisa ela vai criar aqui dentro ó Deixa eu colocar aqui ó Vamos tirar a foto Tirei a foto ó Pronto a foto daqui Vamos abrir essa foto Olha aí a foto Pessoal que a gente acabou de tirar Quero gravar um vídeo Volto aqui em vídeo ó Foto Agora vídeo ó Você vê que não tem nada Vamos gravar um vídeo Olha lá Está gravando o vídeozinho Vou trocar a placa Vou colocar uma outra aqui Diferente Tá Vocês viram que o vídeo está gravando Agora vamos dar um stop no vídeo Você vê que eu coloquei a plaquinha embaixo Vou mostrar para vocês A plaquinha Vamos dar um stop no vídeo D-stop Pronto Olha aqui o vídeo pessoal Vamos ver se ele está aqui dentro das pastas Dele também ó Vamos abrir ó Olha aqui ele ó Vamos ver se a foto que a gente tirou Olha aqui a foto também Você viu pessoal Que ele criou dois ícone Tá ó Agora vamos aqui na câmera Vamos ver aqui Vamos abrir o vídeo Vou abrir o vídeo Para ver se ele gravou mesmo Olha aí pessoal Tá ó Agora vamos para frente Onde eu estava colocando a plaquinha Ó Olha aí ó Trocando ela Ajustando ó Tá Bom você viram que é perfeito Né pessoal Então lembrando aí Que a única coisa que vocês vão fazer aqui Pessoal Se vocês quiserem colher isso aqui Fazer isso aqui Vem aqui ó Do lado da foto Não mexe nada A única coisa que você vai gravar O vídeo Vai querer ele com áudio Você clica aqui Depois você clica aqui Que ele vai gravar perfeitamente Com áudio Quer sem áudio Clica aqui Atira aqui Pronto E você clicou no vídeo Ele vai gravar sem áudio Bom pessoal Vocês viram aí ó Pode usar da forma que vocês quiserem Bom pessoal Quem gostou dessa indicação Deixa seu joinha Se inscreve no canal Estamos sempre postando alguma coisa aí Diferenciado sobre eletrônicos Bom é isso aí Pessoal Quem gostou desse vídeo Quem gostou dessa indicação Deixa seu joinha Se inscreve no canal Para estar recebendo mais atualizações Vídeos novos Lembrando que abaixo desse vídeo Está o link da nossa loja Abaixo do link da nossa loja Está o link desse produto Abaixo do link desse produto Está o link Para você baixar o download Para utilizar ela no computador PC Tá Então é isso aí Bom valeu E até o próximo vídeo